Você vai cair em conversa fiada? Andam dizendo que a nossa gestão não tem competência. Será que era pedir muito pra você falar o texto do jeito que tá no roteiro? Eles não vão comprar essa passagem e eu não posso mexer nesse dinheiro que tô economizando. Não vai rolar. Pô, Luísa! Bora? Essa campanha da ganha, domingo. Vale, não tem nada a ver com isso não, moça, mas a senhora tenha cuidado quando sai sozinho. Queira ou não, é a cara da campanha desse prefeito agora, né? Obrigada. Obrigado.